Bem-vindos ao nosso canal! Hoje, embarcaremos em uma viagem pela história extraordinária de Zumbi dos Palmares, um líder visionário e símbolo da resistência contra a opressão. A vida de Zumbi é uma saga de coragem, determinação e a busca pela liberdade. Neste vídeo, vamos explorar os capítulos marcantes da vida de Zumbi e o legado duradouro que ele deixou. Zumbi dos Palmares foi o líder da resistência negra do Quilombo dos Palmares, localizado ao sul da capitania de Pernambuco, na parte inferior do rio São Francisco, na Serra da Barriga, região do atual estado de Alagoas. Zumbi dos Palmares nasceu dentro do Quilombo dos Palmares, provavelmente por volta de 1655. Era neto da princesa negra Qualtune, e sobrinho de Ganga Zumbi Ganazona, chefes dos mucambos mais importantes do Quilombo, que era constituído por dezenas de aldeias. Recebeu o nome de Zumbi para sensibilizar o deus da guerra. Segundo a lenda, Zumbi foi criado por um padre que lhe deu alguma instrução, e ainda jovem voltou para seu povo. Formação do Quilombo dos Palmares Na época do Brasil Colônia, desde 1600, alguns escravos fugitivos dos Engenhos de Açúcar já se refugiavam na Serra da Barriga, região do atual estado de Alagoas. Entre 1602 e 1608, duas entradas sob o comando de Bartolomeu Bezerra, chegaram até a serra, sem conseguir localizar os fugitivos. Em 1630, o Quilombo já estava formado. Nessa época, Pernambuco vivia sob o domínio holandês e a guerra intensificava a fuga dos escravos para o Quilombo, já conhecido como o Quilombo dos Palmares. Entre 1671 e 1674, duas expedições foram organizadas contra o Quilombo, com poucos resultados. Em 1675, durante a invasão das tropas de Manuel Lopes foi revelada a vasta extensão de Palmares, com mais de 2 mil casas, fortificadas com estacas. Nos combates que se seguem, Zumbi foi baleado duas vezes, mas continuou a lutar. Seu nome e sua coragem começavam a virar lenda. Em 1677, Fernão Carrilho, destacado pelo governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, atacou o Mucambo de Aqualtune. Ganga Zumbi a maioria de seu povo fugiu. Depois de sucessivas vitórias, Carrilho instala um arraial em pleno coração dos Palmares. Em 1678, Ganga Zumba manda ao Recife, três de seus filhos e mais 12 negros, acompanhando um emissário do governador, para fazer um acordo de paz. Palmares ganhou condição de vila e Ganga Zumba torna-se mestre de campo. Morte do líder Zumbi. Zumbi não concordou com o acordo de paz feito por Ganga Zumba, para ele não se tratava só de viver livre, mas libertar os que ainda eram escravos. Recebeu apoio de vários Mucambos. Ganga Zumba perdeu terreno e foi envenenado. Zumbi era o novo líder guerreiro e enfrentou batalhas sangrentas. Em 1691, o bandeirante Domingos Jorge Velho, com mais de mil homens, invadiu o Mucambo do Macaco, onde Zumbi comandava a resistência. Depois de várias lutas, Zumbi fugiu para Porto Calvo. Em 1694, novo ataque destruiu o Quilombo. Comandados por Zumbi e entrincheirados na Serra da Barriga, os quilombolas resistiram até a morte. Zumbi dos Palmares foi capturado no dia 20 de novembro de 1695, depois de ter sido traído por um prisioneiro que trocou sua vida pela do líder, foi decapitado e sua cabeça levada para o Recife, que por ordem do governador foi colocada em exposição pública. Em homenagem a Zumbi no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Deixe seu like e compartilhe. Compartilhe este vídeo para espalhar a história de Zumbi e a importância de lembrarmos da luta por liberdade e igualdade. Comentários. Compartilhe suas reflexões sobre a história de Zumbi e como ela impactou sua compreensão da luta pela liberdade nos comentários. Queremos ouvir sua perspectiva. Acompanhe-nos nesta jornada pela história de Zumbi dos Palmares. Obrigado por assistir e por se juntar a nós na celebração desse notável líder e herói da resistência. Acompanhe-nos nesta jornada pela história de Zumbi e como ela ganha. Amém. Amém.